Olá a todos, eu me chamo Sofia Alves Olímpios Benítez e vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi ao longo de um ano de iniciação científica sobre orientação do professor Nicolau Brito da Cunha. Irei abordar qual o potencial anticancerígeno do peptídeo mastoparano-MO contra as células de adenocarcinoma mamário. O câncer é uma doença de alta mortalidade global. Só no ano de 2018 ocorreram aproximadamente 9,6 milhões de mortes pela doença. Além disso, o carcinoma mamário corresponde ao tipo de câncer mais prevalente entre as mulheres. E assim como acontece para outros tipos de câncer, o tratamento precoce do câncer de mama aumenta a taxa de sobrevivência. Contudo, os tratamentos atualmente adotados apresentam muitos efeitos colaterais e são pouco específicos. Diante disso, a utilização de peptídeos antimicrobianos, os PAMs, com ação antitumoral apresentam-se como uma potencial alternativa, porque eles podem apresentar alta afinidade, baixa toxicidade às células saudáveis e ainda uma alta especificidade contra as células de câncer. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade do PAM mastoparano-MO em três linhagens de células de câncer de mama. As linhagens celulares MDA-MB231, PMC42 e MCF7 utilizadas são prevenientes de tumor de mama. Os cultivos foram realizados em meio RPMI, suplementado com soro fetal bovino 10%. As células foram mantidas em uma estufa a 37 graus Celsius, numa concentração de 5% de CO2. Para o teste do MTT, o qual foi utilizado para avaliar a viabilidade celular, as células foram alocadas em placas de 96 poços. Os poços em triplicata contendo apenas meio de cultura e células correspondiam ao controle positivo e representavam 100% da viabilidade celular. Enquanto aqueles poços com células em meio de cultura e acrescidos 50 microlitros de solução de lise foram adotados como controle negativo e representavam 0% de viabilidade celular. Já as triplicatas contendo apenas meio de cultura eram branco do experimento. Outros sim foram utilizadas diferentes concentrações de peptídeos. 1 micromolar, 2 micromolares, 4, 8, 16, 32 e 64 micromolares. Por fim, os testes estatísticos foram realizados utilizando o programa One Way e a Nova. Na linhagem MDA-MB231, em concentrações baixas do mastoparano, não foi observado redução na quantidade de células. Todavia, na concentração 64 micromolares, houve morte celular em grande quantidade. Em relação à linhagem PMC42, a redução ocorreu na concentração 1 micromolar, sendo que com 2 micromolar de mastoparano-MO, se manteve a mesma quantidade de células. Sob a concentração 4 micromolar, verificou-se um pequeno aumento na quantidade de células. Apesar disso, a partir de uma concentração de 8 micromolares, as células morrem de forma acelerada. Por fim, na linhagem MCF7, assim como na linhagem MDA-MB231, a redução se deu na concentração 64 micromolares, mas de maneira menos expressiva. Então, o peptídeo mastoparano-MO, ele apresentou atividade antitumoral contra as linhagens de câncer de mama, sob diferentes concentrações. Contudo, ele foi mais efetivo ao agir na linhagem PMC42, já que foi possível detectar atividade antitumoral na concentração de 1 micromolar. Nesse contexto, o peptídeo mastoparano-MO apresenta potencial para ser testado em combinações com outros PANS e com fármacos anti-câncer de mama tradicionais. Contudo, é muito importante que sejam realizados testes para identificar os valores de citotoxicidade em fibroblastos humanos saudáveis, para que se possa avaliar a especificidade do mastoparano-MO contra as células não tumorais. Muito obrigada!